Por que o STF não admite o acúmulo remunerado de acréscimos remuneratórios na hipótese de acumulação de cargos? Veja a resposta a essa questão no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão O artigo 37, inciso 16 da STF, estabelece como regra geral que um servidor público não pode acumular cargos, empregos e funções públicas remuneradas. Entretanto, o próprio artigo 37, inciso 16, coloca algumas exceções. Como é o caso de dois cargos de professor, como é o caso de um cargo de professor e um cargo técnico científico e ainda dois cargos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. Ocorre que, embora nessas três hipóteses excepcionais, se houver quantidade de horário, é possível o acúmulo das remunerações. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento muito firme, no sentido de que não é possível acumular os acréscimos remuneratórios decorrentes desses dois cargos que são acumulados de modo remunerado. Ou seja, se o servidor tem um regime administrativo que permite a obtenção de uma gratificação, como é o caso do quinquênio, ou uma gratificação em virtude de um exercício de uma determinada atribuição, ele não poderá acumular duas vezes a mesma gratificação. Entende o Supremo que nessa hipótese deve ser aplicado o artigo 37, inciso 14 da STF, que proíbe o acúmulo de acréscimos remuneratórios. Então, se o servidor público tem direito ao quinquênio, porque ele trabalha na administração pública há cinco anos, não importa se ele trabalha há cinco anos em um ou em dois cargos públicos, ele terá, sim, a obtenção do quinquênio pelo fato objetivo de ter acumulado cinco anos de efetivo exercício no serviço público. Então, embora admita-se na Constituição situações excepcionais de acréscimo de remuneração, não é possível acumular os benefícios, as gratificações, isto é, não é possível receber em dobro gratificações na hipótese de acúmulo remunerado de cargos públicos. Você que acompanha nosso podcast, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar a notificação e sempre que o novo podcast for publicado, você vai ser automaticamente informado e terá acesso imediato e gratuito às principais questões que estão relacionadas ao dia a dia da gestão pública municipal e da aplicação do direito público brasileiro. Você acompanhou Podcast Grifon. Obrigado. Obrigado.